Vamos ver. Fechou? Nossa! Olha com o ombro! Esse é o veneno, é o... A parte... Vocês já terminaram? Podem ir? O cheiro é forte. Parece de laranja, né? Um cheiro meio cítrico. Olha como é bravo. Vai derrubar ela, mãe. E quem disse que ela cai, ó? Tá grudando. Tá grudando. Tá grudando. Tá grudando. Tá grudando. A gente vai ficar mais nervosa. Tá grudando. Tá grudando. Tá grudando. A gente vai ficar mais nervosa...